Fala povão, só deixa eu terminar de arrumar aqui o headset, ver se está fazendo a captura do microfone Beleza, cara, nós paramos aqui logo na hora que chegamos no Doutor Gordinho, né? Vamos falar aqui com ele, a gente já tinha falado com ele, né? Tem que trazer assim na mão de volta, porque ela é o Supra Force Generator Tipo, o cara colocou um núcleo de energia infinito dentro do corpo de uma Reploid que ele construiu Claro, isso tem suas vantagens, né? Por exemplo, ela é uma enfermeira, então ela pode gerar energia para ajudar outros Reploids o quanto ela quiser Tá, essa aqui é a sala que... é a sala de onde ela estava, né? A Marino já levou ela Marino É, nesse vídeo aqui nós vamos ver as duas um pouquinho mais Por falar em Marino Nossa, mano, estão espancando ela Nós somos capazes de ter o grande Força Metal Generator Marino? Marino? Espera aí Marino 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 Nós não precisamos de um bom deal Eu, Dr. Psyche Vai fazer você Para o perfeito Rebellion Warrior Enquanto ela curava Marino O Dr. Psyche com certeza pegou ela Então, vamos que ir atrás Deixa eu ver aqui Tá com 2 minutos e pouco de vídeo de boa Eu tava tentando mexer no volume Na hora que ia voltar para o jogo O mouse desapareceu Quase que eu não consegui arrumar o volume de volta É, melhor parar de ficar manipulando o volume Mas ainda vai ter algumas cutscenes O que eu coloquei no Exos aqui Enquanto eu tava pegando nível 2 Swim Missiles Nossa senhora Onde vocês no comentário Sugeriram como dá Se o final strike ali Traduzisse para Arrebentar ele Alguma coisa Podia traduzir para Pau nele Todo mundo metendo bala Em míssil Que isso, mano Afinal de contas Com o Exo é tiro, porrada e bomba Literalmente Opa Tá, tá dentro Seja lá o que for Ih, velho O emulador travou Vocês estão vendo? Não tá carregando a informação É, vou ter que download aqui Um minutinho, pessoal Ah, agora sim Voltei e Dessa vez rodou Em todos esses anos Usando esse emulador Essa é a primeira vez que isso me acontece Como parafraseando Aquele personagem do pica-pau Da indústria vital É, mas como eu já tinha falado No Let's Play do Mega Man 7 Que se eu tentasse fazer a captura Do Mega Man 7 Pelo ZNS Ele travava, cara Travava no mesmo lugar Lá na fase do Cloud Os emuladores Eles são feitos para Jogar, né, cara Se você tentar Misturar O processo do emulador Com outro tipo de software Sempre dá algum tipo De probleminha, cara Só que esse aqui É a primeira vez Até porque eu nunca tinha feito Captura do Command Missile, né Ih, cara O Let's só vai atacar Depois dos morcegos Cara, ele errou o morcego Só que O morcego já estava morto Deixa eu ver aqui Se eu reconfigurei tudo no lugar, né Vai que eu coloquei Alguma coisa fora do lugar Mas tá beleza Cara, eu não vou nem perder O meu tempo fazendo tirambaço E aqui só de soltar O mini-missile O bicho já morre, né Você solta o mini-missile E cancela Deixa eu ver aqui Também Apesar de que eu devia ter Eu podia ter Turbinado a experiência do morcego Eu ia ganhar 23 pontos Em vez de 20 4 morcegos de uma vez Lá no começo do jogo Ia ser bem útil, cara Olha, se um de vocês Sabe como que esse minigame Funciona Deixa nos comentários Porque Eu não sei por qual lado ir Eu só sei que Independente do lado Que você escolher Uma hora você vai terminar isso aqui Eu acho que são 3 rodadas, né Olha só Os robôs brancos Lá do começo do jogo Olha só os mini-missiles aqui Já quase mata os bichos, cara Muito bem Tá, agora Eu nem sei quanto Eu acho que tinha ido uns 3 minutos O começo do vídeo Já tá com 1,54 E o meu analógico O meu analógico já tá Virando a câmera sozinho, né Esse problema sempre volta E eu percebi já, né, cara Não tem como eu corrigir isso Esse problema sempre volta Quando eu uso o controle de Play 3 Por muito tempo no computador Agora, quando eu fico Tipo Eu parei um pouquinho De jogar coisa no computador Porque eu queria jogar com o de PS4, né Mas eu fiquei usando o de Play 3 No próprio console E às vezes eu ligava ele Com o cabo USB no PS3 Para carregar, né Ligado no próprio Play 3 O controle não dá problema nenhum Uma hora esse problema desaparece Então Muito cuidado Vocês que ficam ligando o controle De videogame no PC Porque às vezes Ah, tá Agora que isolou esse lado aqui É porque o minigame acabou, né Vamos só colher os frutos aqui Então vocês que ficam ligando O controle de PS3 No computador E de repente Seu controle de PS3 Começa a dar algum problema, mano Provavelmente Tem alguma coisa a ver Com a porta USB E eu nem uso O meu controle de Play 3 Na USB 2.0 Eu uso ele na 1.1 De um hub, não tem? Eu liguei um hub Na porta USB E ele vira Quatro portas 1.1 aqui Não sei se tem algum problema Isso, cara Mas O controle de PS3 É o único aparelho Que eu ligo aqui Que dá algum tipo de reação É o único Tá, eu ainda não tenho Como garantir o acerto, né Mas nesse vídeo aqui Nós já temos Cara Só porque o bicho Chegou na barra laranja Que faz o ataque especial, né Só porque ele chegou Na barra laranja Com o O mini-missil Não acionou O ataque triplo, cara Você tem que levar o inimigo Até a barra laranja Com o ataque normal Aí Ah, cara Os bichos Os caras tem taxa de Tá, pelo menos Dessa vez Matou logo, né Vai deixar o Gimbersacker O próprio X, cara Deixa eu ver se eu consigo Matar ele aqui Para o especial Vamos ver Agora que estou com 65 Ali Talvez arranque um pouco Mais de vida, né Ou o próprio nível Do máximo Vai fazer o estrago Beleza Quase matou Mas não vai ter ataque triplo Porque o X está berserker, né Mas o... E aí, será que dá para matar? Vamos fazer o ataque especial dele Deixa eu ver aqui Às vezes ele já vem Ah, ele já está configurado em 3 card, né Vamos deixar É só apertar o botão de ataque especial de novo Que você confirma Matou Pelo menos, né Lembrando que aquele bicho Esse Mantis aí Tem a defesa S, né Tipo, um ataque Se eu arrancar mil Vai passar a arrancar vinte Porque a defesa do bicho É muito alta Chegou, mano Chegamos onde está a Marino Foi aqui que ela tomou os tirambaços O que você acha, Spider? Ela vai estar bem Ela está respirando Veja ela A S, a Sleeve e a Beauty A Sleeve e a Beauty Quem é você? O que você está fazendo aqui? Essa é a minha leitura Estamos das Rezbalmas Estamos atrás de Psyche Aar� crumbs Psyche? Abena, that é Então você vai encontrar Psyche E pode cháppan? Eu sou Marino A Eu sou um perigão. Perigão? Ei, se você vai pegar Psyche, me levante com você. Você? Um perigão? Por que? Eu não me importo quem esse armário de rebelião é. Tudo que eu sei é que eu não vou estar aqui enquanto eles roubam coisas que eu poderia roubá. Beleza. Chegou a personagem nova do grupo, como vocês podem ver na foto aí da lateral. Ih, na hora que eu falei, entrou o X. Agora o jogo está passando um pequeno tutorial para a gente, né? De como trocar de personagens durante a luta. Espera aí, a gente já está de frente para a porta que tem que seguir, né? Vamos descer, vai ter uma luta aqui e a gente já mostra como... Ih, tinha esquecido de fazer a coisa mais importante. Esquenta não, quando a luta acabar... Ótimo, o Máximo já está em primeiro, então... Apertamos L, vai ter ali no canto superior direito, vai ter a lista dos personagens que você pode escolher. Só tem ela... Você aperta A e a troca é feita na hora. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que o... Como é que eu faço para a Gatling Booster do X ficar totalmente funcional? Pois é, agora vocês vão saber. Cara, será que... Ele não vai matar, né? Ele não está tão forte assim, mas... Pelo menos aí dá para a gente enfraquecer esse robô. Ih, ele vai congelar alguém. Ah, beleza, ele ainda está preparando o canhão. Já que esse é o único inimigo aqui que pode causar problemas reais, né? Vamos eliminar logo ele. Ele pode paralisar alguns dos nossos personagens e quando você... Quando o seu personagem está congelado... E você toma um ataque seguinte, esse ataque vai pegar com muito mais violência, né? Tipo, quando você está totalmente imobilizado... Então você acaba tomando meio que em criticar o ataque. Tá, vocês perceberam que quando eu... Antes de atacar eu soltei um míssel de dinheiro, né? O Gatzen, que ela já tem. E um outro que solta uma energia. Essa energia aí é uma habilidade... Não é uma habilidade própria dela, mas é uma sub-arma que ela tem. Que nós vamos pegar agora. Tá com ela, né? Agora que nós trocamos de personagem... Deixa eu apertar o... Eu sempre aperto o X para abrir o inventário porque é padrão, né? Mas aqui é... É Y, mano. No caso do triângulo, não, né? Eu teria apertado o X do controle de Gamecube. É... Vamos no... Nas armas. Esse aqui, ó. Essa habilidade gasta 5 WE e garante o acerto na próxima rodada. Então apertamos X para tirar, né? Aí coloco qualquer outra coisa aqui. Deixa eu ver o que eu coloco. Item capture... Ah, vamos colocar o... Vamos colocar um Twin Missile, mas primeiro nós temos que tirar do X, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar o que está no Y. Vamos colocar a habilidade dela. Pronto. Agora o X tem a Gatling Booster, um Twin Missile e essa habilidade que não deixa ele errar. Pronto. Resolvemos o problema do X. E o Twin Missile para ela, para ela acertar os missilezinhos, né? Sempre bom arrancar um pouquinho mais de vida. Espera um pouquinho. Não, eu tinha alguma coisa melhor para fazer com ela. Vamos voltar aqui rapidão. Vamos lá na Marino. Sub-Armas. Power Charge? Sim! Ah, sim, claro. Eu ia colocar dois Power Charge nela. Porque aí na hora dela fazer o ataque, ela já carrega o Power Charge para 2.0. E... Opa, espera aí. Eu estou configurando um personagem errado. Eu fui no máximo em vez de ir no Marino. Ah, tá. O máximo aqui é Melt Missile e aquele máximo alguma coisa, né? Não é aqui que a gente pega o máximo plus? Se bem que o máximo não vai mais fazer parte do grupo, né? Tá. Vamos tirar isso aqui dela e colocar dois Power Charges nela. Apesar de que para isso ser possível, como o Power Charge gasta 30 pontos cada um, Vamos aqui no Force Metal dela. Ela tem esse Fat Slicer. Isso aqui é só dela, né? Não sei qual... Como eu não manjo de inglês, eu não sei o que isso aí faz. Está ali escrito, né? Beleza. Para quem entende, vamos colocar aqui nela o... Ela tem o Guy We... Cara, isso aí já gasta... Já gasta 10 de imunidade. Cadê o... Aqui? Dá para colocar dois? Dá. Beleza. Ela vai ter 15 WE a mais na primeira rodada, o que já vai deixar ela com mais de 60 WE. E nessa brincadeira, ela já... Ela já vai poder fazer o Power Charge até 2.0 e no primeiro ataque ela já vai destruir tudo. Ou quase, né? Tá. Aqui tem um Metal. Esse aqui também não precisou de item nenhum. Então, a gente já mandou ele para... Para a base, para poder... Manda... Despachar ele para as áreas, né? Vamos só experimentar aqui de primeira, porque aqui já é praticamente o fim dessa etapa. Vamos destruir ele com o X. Que agora o X não vai errar nenhum hit, né? Ah, molecada. Aí, ó. Power Charge 1.2 vezes. Máximo. Agora é só fazer o ataque. Quase matou. O problema do Power Charge é que ele só turbina 1 hit. Então, os dois ataques dela arrancam 300 e pouquinho cada hit. Aí você faz o Power Charge vezes 2 e o primeiro hit arranca 1000 e o segundo arranca 300 também, não tem? Se turbinasse todos os ataques, todos os hits, cara, aí eu ia ficar com vontade de colocar Power Charge no X, né? Porque o X com a Gatling Booster... Beleza. Aqui na frente já é o fim da etapa, né? Sim, ali já é o chefão. Deixa eu ver quanto tempo está de vídeo. Está com 11 minutos. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu vou salvar e vou ficar pegando o nível porque, como a Marino acabou de entrar... Então, ela ainda está... Deixa eu ver. Ela está no nível 15. Enquanto os outros personagens estão no nível 27. Eu vou pegar alguns níveis para a Marino, deixar ela só um pouquinho mais forte. E aí a gente continua. Então, enquanto eu pego o nível em alta velocidade aqui, vocês curtem alguns segundos de programação do canal. Haha. Um minuto aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito bem. Agora que vocês curtiram a programação do canal, e enquanto vocês curtiam, eu estava pegando nível igual um louco. Até parece que dá para ser tão rápido assim, né? Eu apertei e botei errado de novo. Tá bom. Já estamos com 16 horas e 36 de gameplay. Lembrando que eu falei uma vez, há muito tempo atrás, que o Command Missile era um RPG tão... Assim, curto, que com 15 horas você zerava, né? Pois é, já estou com quase 17. E estou aqui ainda nesse capítulo. Tá, agora a Marino está no nível 20. Vamos conferir aqui rapidão como estão as coisas. Swim Missile, Get Experience... Eu não estou muito interessado em pegar a experiência do chefe aqui, né? Então deixa eu ver o que eu coloco para ele. Hum... Não, não é... Vamos deixar assim mesmo. Fica mudando a configuração que depois eu só vou me complicar, né? Swim Missile e a habilidade dela para não errar. A habilidade... Normalmente os personagens eles vêm com uma habilidade própria, né? Mas a Marino fez o favor de me vim com um... Com uma sub-arma que pode ser colocada em qualquer outro personagem. E isso facilitou e muito... Para quem quer usar a Gatling Booster do X, né? Então... Vambora. Psyche! E... Hã? Lousy thief, você deve ter morto! E X, não é? Dr. Psyche, os dias de Rebellion Army de Rebellion... São terminados! Ha! Udignado vermelho! Eu te perco! Eu te perco! Eu realmente te perco! Você obviamente não tem entendimento de quanto bem o Rebellion Army pode levar a tecnologia Reploid! Você quer dizer tecnologia para a guerra? Estou gastando meu tempo com você. Eu vou cuidar de você mesmo. Fique prontos para encontrar o seu fim! Perfeito! Você vai fazer um bom espécimen. Cientistas de verdade não estão querendo examinar todo mundo, igual muita gente pensa. Beleza! Não vou nem me preocupar com esses... Como que é o nome desses bichos? Ele fala ali, apareceu o nome, mas são como se fossem agulhas, alguma coisa. Eles podem te atacar ou o Dr. Psyche pode usar eles para jogar em cima de nós e causar status que podem variar entre positivos e negativos. Às vezes até ajuda. Mas não é bom arriscar. Vamos atacar logo o Dr. Psyche para não perder tempo. Muito bem. Eu poderia até matar um deles aí com... É, vamos matar um deles com o Spider. Para... Porque depois do Egg vai ser a vez deles, né? O Egg ainda não pode soltar ataque especial. Mas vamos atacar o Dr. Psyche só para garantir alguns hits. Eu nem usei a habilidade ali para evitar erro. Porque inimigo terrestre não tem como errar, velho. A não ser que o Egg esteja em um nível muito baixo mesmo. Deixa eu ver... É, vamos só nos concentrar no Dr. Psyche. Que a gente garante que o Egg consiga... Ah, tá. Agora na segunda rodada não vai ter mais de 60 pontos para a Marina. Mas dá para usar o Power Charger x 1. Cara, ela errou justamente o hit que ia arrancar mais vida. Mas vocês perceberam que o segundo hit mais fraco agora está arrancando mais de 400, né? Isso porque eu nem peguei muito nível para ela. Mas na próxima rodada nós vamos nos concentrar nela e na Cinnamon. Então vamos lá. No próximo capítulo nós vamos jogar com o Egg, a Marina e a Cinnamon. E mano, não vai ser um gameplay. Vai ser uma falta de respeito. Vocês vão ver, cara. Porque vai ser só assassino no grupo, cara. Então vamos lá. Carregar o tirambaço. Muito bem. Muito bem. Primeira parte dele já era. Ah! Vamos poder... Meter pau nele. Cara, olha os hits que o Egg faz, cara. Quando você faz o... Um ataque triplo com o Egg usando o Egg Fire, ele faz muitos hits, cara. É, existe uma conquista nesse jogo que você adquire com... Fazendo mais de 150 hits no final Strike. E aí, eu conheço um método para fazer. Quando chegar lá eu mostro para vocês. Não que eu esteja realmente interessado, mas se eu me lembrar... Eu mostro o método para vocês. Beleza. Agora vem a despro... Como fala? Agora vem o... Tipo, a bobagem, né? Tipo, o cara... O verdadeiro corpo dele é gigantesco. Só que ao mesmo tempo tem uma evasão ridiculamente alta. Então o que você tem que fazer? Muita gente não... Muita gente não pegou o jeito nesse chefe até hoje, né? Ele tem uma evasão muito alta, mas depois que ele solta o ataque especial... O ataque mais forte dele... Aí ele fica com a guarda totalmente aberta. E se você atacar ele durante esse meio tempo, ele vai fazer um contra-ataque. Então... Segura a guarda até ele soltar o ataque mais forte dele. Mantenha a guarda. Você vai perder um monte de turnos. Não tem o que fazer. Realmente não tem o que fazer. E aí você não vai ganhar aquele bônus de experiência no final, né? Mas pelo menos é o método mais seguro para vencer esse chefe. Vai matando a guarda... Às vezes quando você bota o personagem na defesa... O personagem acaba ganhando uma rodada nova, cara. Muito bem. Nenhum ataque dele vai ser problema. Não só pela defesa, mas pelo alto nível que o personagem está, né? Esquenta não. Na próxima aqui ele já vai soltar o ataque especial dele. Agora... Cara, esse ataque quando pega em um personagem só é morte instantânea, velho. Ah, ele dividiu nos três. Só que às vezes ele solta esse ataque aí em dois ou em um só. Cara, se ele soltar em um só e não estiver defendendo, acabou a luta. O cara vai para o chão. Então, o segredo é esse, pessoal. Depois que ele solta esse ataque especial dele, agora... Durante as próximas três rodadas dos nossos personagens, né? Ou melhor, dessa próxima rodada todinha aqui, ele está com a guarda aberta. Mas, amigo, descarrega ataque especial nele. Strength Flash? Vamos ver o que isso faz, né? Eu acho que você vai gostar disso. Eita! Nossa, quase que matou! Acabou a luta, velho. Eu só não vou soltar o ataque normal do X aqui, porque vai que arranca pouca vida, né? Lembrando que eu não tenho mais a... Com o X-Fire eu não posso usar a habilidade que evita erros, né? Então o especial do... Do X aqui vai errar alguns hits, mas não tem problema. Porque com os hits que vão pegar eu já vou matar, velho. Nossa! Acabou! Ó, ele ainda errou alguns, velho. Ó, vai dar pra finalizar aqui, beleza. Tá, mas a maioria dos hits estão sendo perdidos, que pena, velho. 15 mil! Muito bem. Deixa eu ver quanto eu consegui... 75%?! Pô, caramba, eu fui ótimo nessa luta. Foi 18 turnos. Ah, que alívio! Ah, que alívio! Deixa eu ver... 10 mil de dinero... 14 mil de experiência, cara. Muito bom! Deu pra ganhar um nível só. Professor! Professor! X, eu tenho que agradeço. Você salvou meu querido Cinnamon. Mas... Eu não vou cooperar. Não com a Rebellion Army e não com você. O forço de metálico, Cinnamon, não deve ser usado para fazer guerra. X... Professor! Eu quero lutar com X! O que? Cinnamon, o que te deu? Eu... Não estou sendo usado. Essa é minha própria ideia. Nós não podemos deixar pessoas como Psyche e a Rebellion Army com isso. Eu sei agora que eu tenho que colocar esse poder que você me deu para bom uso. Eu quero tentar ajudar meus amigos. Por favor! Cinnamon... Por favor? O que é a verdadeira, professor? Bem, cara... Talvez Cinnamon está certo, depois de tudo. Dr. Psyche foi uma maravilhosa mente. A Rebellion Army destruiu ele. Não podemos permitir isso continuar. Obrigado, professor Godil. Parece que nós temos um novo alívio. Um novo alívio? Não quer dizer, dois? Marino! Você vai lutar com nós, Marino? Mas... Um alívio como eu? Seu passado não importa. Eu sabia que você tinha um bom coração. É por isso que eu deixei você me matar. Oh... Desculpa! Bem-vindo, Marino! Beleza! Tava tendo um pouquinho de dificuldade para arrumar o volume de volta, né? Ah... Deixa eu ver aqui... Caramba! Antes mesmo de acabar o capítulo o jogo já está te avisando, né? Que agora nós vamos ter a... A capacidade de criar Force Metal com a ajuda da Cinnamon. É, esse é um dos poderes dela, né? Não é uma coisa que eu fico mexendo muito no jogo, hein? Eu, na verdade, nem crio itens, cara. Porque, honestamente, eu consegui fazer tudo do jogo sem fazer isso, né? Claro que... Quem mexe com... Quem mexe certinho com esse... Force Metal Generator aí, com certeza tem a vida facilitada. Mas nós não vamos mexer com isso porque eu nem sei mexer. Como eu já disse, né? Não precisou. Cara, sorte de vocês que eu estava mutado aqui. Porque na hora que a Cinnamon fica falando esses pleas dela, cara... Eu começo a rir, velho. Eu não aguento. E vocês vão cansar de ver isso, né? Porque agora a Cinnamon vai estar no grupo até o fim do jogo. Já que ela é um dos personagens mais letais desse jogo, né? No próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês lá onde que nós pegamos a arma dela. Ah! Esqueci de avisar uma coisa pra vocês. Durante o período que eu estava pegando o nível com o Marino. Antes da batalha contra o chefe. Eu voltei pra base pra ver os robôs despachados, né? E adivinha só. Um dos robôs encontrou a chave da segunda fase. Lá naquela... A segunda etapa do jogo. Etapa não, né? A terceira. Não é a segunda. A terceira etapa onde nós conhecemos o Máximo. Tinha uma porta trancada lá, lembra? Pois é. Eu achei a chave pra abrir aquela porta. E também tô com a chave pra abrir a porta lá da primeira região. Mas lá eu já abri. É... Eu não vou ainda lá na... É... Tiana Camp, né? Eu ainda não vou abrir a porta de lá. Porque o inimigo que tem lá dentro é um dos overpowers do jogo. Quando eu tiver preparado, eu vou lá. E eu acho que na metade do próximo capítulo eu já vou ficar forte o bastante pra aguentar a luta. E... Se eu conseguir aguentar uma luta aqui em off, aí a gente já grava o vídeo, cara. Vocês sabem que eu sou louco, né? Então... É isso aí, pavão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do quietinho. O... O link tá aí na descrição. E logo abaixo também tá o link do meu Twitter. Ah, tá. Tinha esquecido de mandar um abraço pro Mega Man X, Maverick Hunter, né? Um dos meus inscritos aí que pediu pra eu mandar um abraço pra ele. Às vezes vocês pedem isso, pessoal, e eu não tenho como responder. Porque o vídeo já tá gravado, não tem? Mas nesse caso eu ainda não tinha gravado o vídeo. Então... Fica aqui o meu abraço. Um abraço pra todos os meus inscritos, né? Afinal de contas, agora que o YouTube tá tirando cada vez mais a chance de ganhar dinheiro aqui... É... Cara, eu realmente só faço gameplays aqui por causa do feedback, né? Se não fossem vocês, eu não estaria gravando o vídeo. Então, muito obrigado e... Foi!